Fazendo o papel de Jesus, carregando a cruz ali, tinha uns tempos que tinha que parar, o padre falava, eu não lembro que palavra que era, daí você tinha que parar. E eu fui entrando ali, tão focado no negócio, comecei a chorar, aí o padre falava, eu não escutava, e todo mundo garrando eu, eu falei, nossa, será que tá tão verdadeiro? E o padre, para Jesus, para Jesus, para Jesus, a turma já tá puxando, para Jesus. Qual foi que eu lembrei, velho? Chega o soldado nas costas. Tudo casca no pico, para Jesus. Eu não sei de uma assurda, meu Espírito Santo, clamou o Espírito Santo sobre a vida dessa, sua cruz através da tua costa, ilusão de plena, ilusão de graça, ilusão de honra. A vida que eu vivo não me basta mais, tudo que eu tenho não me segue mais. Vou procurar, o melhor caminho para amar. Francisco vai, repara minha casa. Francisco vai, não vê que estou em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. No escuro e no silêncio eu te procurei, e do negro da noite ao seio grito meu, e gritarei, e só ao meu senhor eu seguirei. Francisco vai. Francisco vai, repara minha casa. Francisco vai, não vê que estou em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. Altíssimo Senhor. Altíssimo Senhor, o que queres de mim? Tudo que eu tinha, eu já dei a ti. Te amarei, vida, minha vida, o louvor, eu te farei. Francisco vai, repara minha casa. Francisco vai, não vê que estou em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. Repara minha casa. Francisco vai. Não vê que estou em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai. Francisco vai. Repara minha casa. Francisco vai. Não vê que estou em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai.